Brasil, tu és meu Brasil, nós somos o melhor do mundo. Brasil, tu és meu Brasil, nós somos o melhor do mundo. Seleção de ouro que foi treinada lá no sul, a culpa não foi sua, em gratidão da seleção do Peru. Seleção de ouro que foi treinada lá no sul, a culpa não foi sua, em gratidão da seleção do Peru, que se venderam para os argentinos por muitos milhões de cruzeiros, foi a fim de enganar nós brasileiros. Que se venderam para os argentinos por muitos milhões de cruzeiros, foi a fim de enganar o Brasil, nós somos o melhor do mundo. Música Música Brasil, tu és meu Brasil Nós somos o melhor do mundo Brasil, tu és meu Brasil Nós somos o melhor do mundo Elas estão de ouro que foi ter nada lá no sul A culpa não foi sua Em gratidão da seleção do zero Elas estão de ouro que foi ter nada lá no sul A culpa não foi sua Em gratidão da seleção do zero Que se venderam para os argentinos Sou muitos melhores que trouxer Foi assim que enganar Nossas vezes Que se venderam para os argentinos Sou muitos melhores que trouxer Foi assim que enganar Nossas vezes upload Ader 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 Obrigado por assistir